Olá, em meio à participação do Brasil na cúpula do G20, grupo que reúne as 20 maiores economias do mundo na Austrália, a presidenta Dilma Rousseff tem na agenda encontros bilaterais. Um deles foi hoje com o primeiro-ministro da Turquia. O encontro do G20 deste ano terá como tema principal a retomada do crescimento da economia mundial. De Brisbane, o repórter Paulo La Sálvia traz as informações. A presidenta Dilma Rousseff passou a sexta-feira nesse hotel aqui em Brisbane, na Austrália, onde está hospedada para a reunião do G20. À tarde teve o primeiro compromisso oficial na Austrália, o encontro com o primeiro-ministro da Turquia, Ahmed Dovutoglu. Na reunião foi discutida a relação entre os dois países, além de temas relacionados à crise econômica internacional. No sábado pela manhã também ocorre, nesse hotel, uma reunião do BRICS, grupo formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. A última reunião do BRICS ocorreu em julho deste ano no Brasil, quando foi aprovada a criação de um banco para financiar projetos de infraestrutura e desenvolvimento nos países que fazem parte do bloco. Logo depois da reunião do BRICS, ocorre a abertura oficial do G20 no Centro de Convenções de Brisbane, aqui na Austrália. E à tarde, os líderes mundiais apresentam suas propostas em relação ao crescimento econômico e a geração de empregos, que são os principais temas da reunião do G20 deste ano. Além da reunião com o primeiro-ministro da Turquia, Ahmed Dovutoglu, estão previstas outras reuniões bilaterais da presidenta Dilma Rousseff, com a chanceler alemã Angela Merkel, com o presidente da China Xi Jinping e com o presidente dos Estados Unidos Barack Obama. De Brisbane, na Austrália, Paulo La Sálvia. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações sobre a cúpula do G20. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto